Quem assistia aos testes sensacionalistas de fidelidade na televisão nem imaginaria que hoje, no mundo digital, as pistas para uma traição estão apenas a alguns cliques, ou likes. Responder stories é traição? Existe traição em um relacionamento aberto? E a traição de amizade, será a pior das traições? Bom dia, Óbvias! Eu sou Marcela Cerebelli, CEO e diretora criativa da Óbvias. Estou com Berta Salles, produtora, para falar sobre diversas formas de traição. Bom dia, Óbvias! Bom dia, Óbvias! Nossa, sua voz é tão sexy que eu fiquei embalada agora. Eu nem sei o porquê eu tô aqui. Você trairia essa voz? Ai, eu nunca trairia essa voz. Eu queria ela no pezinho do meu ouvido todo dia. Pois essa voz já foi bem traída. Ai, mas quem nunca, né, recebeu um chifrão assim? É difícil. Constrói caráter. Constrói muito caráter. Eu, por exemplo, super julgo quem faz, sabe? Porque sou taurina, sou uma pessoa muito fiel. Então, não acho muito bacana assim, sabe? Então a gente pode dizer que você é uma pessoa que tá familiarizada com o tema que a gente te convidou? Cara, citou, viu? É cada chifrão que essa vida já me deu, sabe? É complicado. Uma coisa que vem, acho que até de família, né? Como a gente comentou. Enfim, mil histórias familiares de pais machistas que traíram. Tipo, minha mãe foi uma mulher muito traída. Enfim, né? Já tomei bastante pé na bunda, essas coisas. Pé na bunda não, né? Ficou confuso isso. É, porque um pé na bunda não precisa ter contradição. É, mas a maioria das vezes eu acho que foi, sabe? Mas você não tem certeza? Não. Mas eu sou desconfiada, viu? Vou te falar. Mas o que que configura? Olha só, eu queria dar um heads up nesse podcast, assim. A Berta é muito engraçada. Eu sei, eu já tive outras pessoas engraçadas aqui. Mas a gente tá com uma convidada mais engraçada que o normal. Então, talvez eu morra de rir até o final e outra pessoa viria host. E o que mais é traição pra você, Berta? Traição pra mim, eu acho, assim, o pior tipo de traição é aquele de dar amizade, sabe? Tipo, sou uma pessoa que confio muito nas outras. E quando traem minha confiança, assim, do tipo, contém um segredão. Daí depois o segredão tá na roda e eu sei quem foi, nunca mais eu vou olhar na cara dessa pessoa. Ela morreu pra mim. Isso é traição, também. É, porque quando a gente fala em traição, vem de cara relacionamento amoroso. Mas eu acho muito pior na amizade. Mesmo no relacionamento amoroso, eu acho assim, quando você tá num relacionamento, é claro que você tem uma amizade com aquela pessoa. Sim. E eu ia falar das vezes que eu fui traída, não sei quantas vezes eu fui traída. Eu não venho contando, assim, mas… Oh my God. Você pensa, cara, é uma coisa que dói tanto que é tipo… Fudeu, porque o melhor da relação foi destruído. A gente nunca mais vai poder reatar essa amizade. É que assim, qualquer relação, ela é construída. E ela é construída com confiança, com respeito, com amor. Então, você trair aquilo é muito feio, sabe? É dar uma apunhalada pelas costas. E não importa a relação. Você acha que todo mundo já foi traída? Ah, eu acho que… Sim. Não só, tipo, você diz amorosamente ou da amizade? Ah, acho que amizade a gente pode entrar daqui a pouco. Vamos falar primeiro amorosamente. As pessoas são muito filhas da puta, né? Eu posso falar isso aqui, filhas da puta? Óbvio, caralho. Ah, porra. Agora sim eu vou soltar o verbo. Agora ficou bom. Play, play, play. Tchau, tchau, bruvies. Tá, agora eu vou falar sério. Porque quando a gente começa a viver uma vida adulta, normal, nos ciclos, enfim… Trabalho, a gente começa a conhecer as pessoas. E a maioria delas já traiu, sabe? Tipo, ou pensa em trair, ou tem sempre um contatinho no pente, sabe? Eu fiz o de férias com ex agora. Não. Você participou? Não, né, louca. Produzi. Ah, ufa! Não, eu imaginei você sendo do mar. Imagina! Eu nunca assisti, mas eu vi recentemente o vídeo do Porta dos Fundos zoando. O de férias. E esse ano, eu fui pra Ilhabela, fiquei um mês lá. E assim, muito pior do que a galera que tava na casa e participando do programa, que assim, é uma palhaçada, né? Mas eles tão ali pra aquilo. Mas o pessoal da produção, assim, gente casada. Tipo, que traía horrores e casados há anos. Peraí, então a pregação não é só… Não, menina! É uma suruba geral! Ai, gente, eu tô falando isso pro mundo agora. Dane-se. Foda-se! Mas é, tipo, a galera, ela fica muito louca, eu acho, por estar longe de casa. Então, começa a rolar muita traição, sabe? E é um negócio… Eu não entendo, assim, de verdade. Mas agora eu vou ficar… Agora você me deixou um pouco curiosa. E eu vou fazer perguntas específicas do programa. Porque a história do programa é… Você chama um ex seu pra ir lá? Você tem que produzir esses personagens? É, rola uma produção de casting, assim, de dois meses antes. Coisa até mais, eu acho. Que eles pegam dez pessoas pro elenco principal. Cada um desses dez vão ter um ex. E aí, eles vão… Eles dão nomes de várias pessoas. Mas não é ex, tipo, namorado. A maioria das vezes não é exficante, sabe? Ah, tá. Porque senão, eu não sei. Acho que ia ser… Não, mas… Tira, porrada e bomba. Ou é? Mas rola. É, tira, porrada e bomba. Porque é isso. Então, eles deixam… E suruba. E suruba. Tira, porrada, bomba e suruba. E suruba. Que coisa melhor. Tudo isso junto, no mesmo lugar. É muita loucura, assim, é muita loucura. Porque essas dez pessoas vão começar a se relacionar, vão começar a se pegar. E aí, daqui a pouco, chega o ex. E aí, vai ver que a ex tá pegando outra pessoa. Então, isso gera uma treta. Mas você acha que ali, o ciúmes é algo que é verdadeiro? Ou não dá nem tempo de sentir? É, é um pouco verdadeiro, eu acho. Mas por um negócio muito doente também, que eu acredito que é pela posse, sabe? Não por um amor, mas assim, pela posse daquela pessoa linda. Que são pessoas muito bonitas. Padrão, mas enfim. E então, é muito essa relação de posse. Ainda mais nesse meio, assim. Tipo, é muito mais pelo… Sabe, tipo, aquele filézão é meu. E das mulheres em relação aos homens também. Também, super. Do tipo, esse boy é meu. É, né? Porque o ciúme… Qual a porcentagem do ciúme que é puramente posse, assim? Ah, eu acho que grande parte dela é posse, na verdade, né? É até uma questão… Eu já tive um relacionamento aberto, por exemplo. Então, é aquele lance, ai, vamos desconstruir e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente cria uma confiança, enfim, com a pessoa. E… E aí você fala, tá, ela tá comigo, a gente tá namorando. Então, tudo isso implica do tipo, a gente tá namorando, ele namora comigo. Então, é meio que uma parte sua. Muita gente vê como algo seu. E não é, né? Mas quando você tá num relacionamento aberto, você tem que trabalhar muito com a verdade todo dia. E é muito difícil. Tipo, é um trampo, assim, sabe? Eu… Eu me pegava em vários momentos muito mal e meio que me auto-sabotando. Tipo, meu, o que que eu fiz? Onde eu fui entrar, né? Taurina, ciumentíssima. Qual a sua Vênus? Minha Vênus é em Libra. Tá. É, daí, tipo… Tá. Ok. Ok. Legal, viu? Pois é, eu sou, tipo, muito crazy, sabe? Mas eu tento me controlar muito, porque eu faço terapia mil anos e tal. Então, eu seguro bem a onda. Mas é um trabalho muito mais de automutilação, pra mim. Mas você é daquelas que não acreditam na monogamia? Eu… Ai, gente… Assim, eu acredito na monogamia. Não, não sei se eu acredito, sabia? Porque a gente sempre vai… Sei lá, a gente namora. E aí, você sempre vai ver um pedação, assim, um boizão, uma garotona passando. Você fala assim, meu, que pessoa foda. Tipo, queria ficar com ela. Sei lá, queria sair com ela. Mas, se você tá com alguém, pelo menos eu, eu tô com alguém porque eu quero muito estar com essa pessoa. Então, tipo, só passou. É um bife bonito, é um pedaço de verdura bonito que eu vi lá na padaria vegana, sabe? Tipo, deu vontade de comer? Deu, mas ela passa. É, isso que eu acho. Monogamia é você aprender a passar vontade. Mas como é que você vai tratar isso dentro do relacionamento? Acho que precisa existir uma transparência de que o desejo por uma terceira, quarta, quinta… Existe? Claro que vai existir. Porque isso é natural, sabe? Tipo, é do nosso corpo. E o nosso tá morto também, né? Tipo, óbvio que vai olhar pro lado, achar alguém interessante ou não. Mas isso não implica no fato de, tipo, ai, não quero mais estar com essa pessoa. Isso não diz nada sobre você. Porque o que eu vejo muito em mulheres ao meu redor é que parece que, a partir do momento que a pessoa que tá no relacionamento dela olhou pra outra pessoa, isso faz dela menos. E, na verdade, não. Eu já passei muito por isso. Mas é uma questão muito de falta de segurança, na verdade, em você mesma, sabe? Do tipo… Nós, mulheres, a gente teve por muito tempo nessa rixa. Do tipo, de se olhar e falar, tá, a gente tá competindo. Eu acho gentil você falar que já acabou. Ainda existe, né? Pra caramba, assim. Imagino que não difere isso com ex. Elas não sejam tão evoluídas. Não, nem um pouco. E é muito triste, assim. Pra mim, é o mais triste, sabe? Do tipo… É um monte de mulher linda junto que não se apoia. Nossa. E é um bando, sabe? Tipo, meninas malvadas, quando é a selva, assim. Que eles começam a achar de igual animais. É tipo isso, assim. Mas o mundo, né? Enfim, é meio isso. Eles estão sempre de biquíni, né? É uma loucura. Sempre de biquíni e sempre bêbados. Eu gosto dessa vida. Eu também. Mas uma hora bate uma bad, viu? É, né? É, a vida não é só isso, né? Bom, Berta, acredite ou não, mas tem um efeito chamado Coolidge. Que fala desse fenômeno que ocorre entre todos os mamíferos. Que se os estímulos são sempre os mesmos e se repetem, eles provocam uma queda de desejo entre os casais. Então, é comprovado que a libido cai quando um casal tem uma relação sexual sempre da mesma forma e no mesmo lugar. Eu sabia. Eu também sabia. Tipo… Eu sabia. Fui eu que criei essa teoria. Mas, cara, é muito real, né? Sei lá, tipo, todos os namoros eu acho que acabaram pra mim porque não rolava mais sexo, sabe? Do tipo, caía na rotina e aí era sempre aquela coisa. Agora ele vai por cima, agora vai ser tal coisa. E tipo, vira mecânico mesmo. Não tem tesão, parece, uma hora, né? Isso é horrível. Então… É, mas o que eu acho é que, assim… As pessoas acham que as coisas vêm muito naturalmente nas relações. Então, assim… Se você não olhar com cuidado pra sua relação sexual, ela vai cair numa mesmice. Nem tudo vem tão natural do que quando você começou. Algum momento você vai começar a pensar… Opa, peraí. Porque… Sim. Mas quando é, né? Esse momento, assim, do tipo… Tá, e o que a gente faz nesse momento, sabe? E, tipo, se vale a pena fazer? Não sei. Porque… Eu não sei. Eu não queria dar dicas de sexo no Bom Dia, óbvio. Mas a gente pode conversar sobre isso depois. Podemos. Eu adoro dar dicas. Então dá uma dica. Então, eu acho, assim… Quando cai muito nessa rotina, eu acho importante, sim, o casal querer desbravar novos ares. A parte traseira, ir a um sex shop, comprar óleos, fazer uma boa viagem. Mas não é só sobre isso. Porque parece aquele clichê, tipo… Ai, essa relação tá em crise. Vamos ir pra Paris e fazer sexo anal. Não é isso. Ai, era meu sonho. Eu achei que ia dar certo comigo. Não deu certo? Não. Eu fiz isso, né? A gente falou, ai, não, vamos pra Chapada, vamos ser roots, vamos acampar, sei lá. Tipo, fazer amor ao luar. E assim, durante a viagem foi ótimo. Mas depois que você volta pra rotina, é mesmo bosta de sempre, né? É, porque se na real, os relacionamentos acabam muito antes eles terminarem, né? Então assim, se você tá ali vivendo no limbo do pré-término, não tem o que ressuscite. Burrando com a barriga. Não tem o que ressuscite. Não mesmo. Isso é verdade, é uma verdade. Mas com as suas experiências, quando você coloca na balança, qual a sua opinião hoje sobre relacionamento aberto versus monogamia? Então, é muito louco, porque como eu vivi isso, eu descobri que eu não consigo ter um relacionamento aberto. E muitas vezes eu acho que é estipulado pelos caras, sabe? Ainda mais por estar em alta e por ser um jeito pra esses caras de talvez… não é de trair, mas de se sentir o machão que pega todas, mesmo assim, tá namorando. E eu vi isso acontecer. Muitas vezes com amigos do meu ex que viviam esse padrão também. E eu acabei caindo nisso, mas por uma… parecia uma conversa do tipo, tá, eu quero estar com ele, então eu vou me submeter. O que não é nada legal, entendeu? E eu vejo muitas amigas que caíram nessa também, do tipo, ai não, a gente só vai namorar mais se for um relacionamento aberto. Então acaba sendo uma coisa que as pessoas usam pra se aproveitar, tipo, muitas vezes. E você tem que estar muito consciente do que você tá fazendo e tem que estar muito seguro de si. Engraçado como claramente tem uma questão de gênero, né? Aí, como você tá trazendo, são os caras que, na verdade, estão se colocando no lugar de estamos desconstruindo relações, mas eles talvez estejam sendo mais abusivos do que os caras antigos que simplesmente querem ter um relacionamento monogâmico. Exato, e tipo, três vezes mais abusivo, sabe? Eu vi, tinha um amigo desse meu ex que namorava duas ao mesmo tempo. Uma era do trabalho e a outra, enfim, tinha a vida dela, fazia as coisas dela. Mas virou um nível, assim, de... porque se se envolve muito, né? Com as duas pessoas. E as meninas, óbvio que não se gostavam, né? Tipo, olha que droga, sabe? Duas meninas ficaram contra uma outra por causa de um cara que era mal resolvido aquilo. E uma hora pendia mais pra um lado, do tipo, agora eu tô mais com ela. Agora eu tô mais com a outra. Sabe? Tipo, nunca ficava igual. Então, é muito difícil. É, assim, eu admiro muito quem consegue levar isso de uma forma saudável, porque é óbvio que você vai sentir desejo e é saudável você ter desejo por outras pessoas. E mesmo assim, ter alguém que você ama em casa e que você também tem desejo, sabe? Mas é, tem que ser muito conversado, muito. Mas tem que ser muito verdadeiro. É. Porque tem que estar dentro de você. Você tem que acreditar tanto no relacionamento aberto quanto a outra pessoa. Exato. Se for pra se encaixar no desejo da outra pessoa, eu acho assim, é o início do fim. E eu vejo muitos casais falando em fim, tratando o relacionamento aberto como uma… Como um recomeço, né? Isso! Agora a gente vai tentar, então a gente vai abrir o relacionamento. Isso, assim… É, não. É o desespero. Script do desastre. É do tipo, o amor acabou pra você, sabe? Só assume. É, talvez seja melhor terminar e depois se encontrar em um outro momento, porque… Sim, deixar a vida tomar conta. Mas não apelar pra isso, sabe? Porque envolve muita coisa. Eu acho que os relacionamentos têm muitos problemas que aparecem naturalmente, assim. Óbvio. É difícil se relacionar. Muito. Mas eu às vezes penso que o menor dos problemas é essa questão do desejo pelo outro. Porque isso deveria ser tratado com um nível de naturalidade que o ser humano não consegue, né? Na maioria das vezes. E isso deveria ser tratado como… Vamos ser honestos. A partir do momento que você começar a olhar pra outras pessoas, vamos trazer isso pra mesa? Sim. E é sobre isso, sabe? É vamos conversar, vamos se abrir. Só que ao mesmo tempo, você tem que estar pronto pra receber essa informação. E pronto pra não atacar de volta, do tipo, sabe? Tá tudo bem. E a gente não tá pronto, de fato. Eu acho, né? É, mas até… Com as experiências que eu passei, enfim. Porque a traição é uma covardia, né? Acho que existem lugares de traições. Uma coisa é você… Ah, porque acontece. Vamos lá, seres humanos, assim. Você tava num lugar, inesperadamente, você bateu com uma pessoa e cacetada. Aí você transou com essa pessoa e traiu o seu relacionamento. Isso é o nível de traição. Mas aquele nível de traição, que é o que me deixa… Que eu acho que trai toda a confiança, todo o comprometimento. Trai tudo. É quando você começa a desenvolver uma história com uma pessoa. Isso é a traição. Que é, exatamente. Que é o esquenta, ah, mas eu não posso. Eu acho que, assim, por que não chegar no primeiro momento? Olha, tem uma pessoa do meu trabalho, sei lá, de alguma situação. E eu tô interessada. Eu tô interessada. E assim, eu acho que talvez eu queira ficar com essa pessoa. Por que os relacionamentos, essa coisa também, tão cristã e tão mentirosa? Mas, né, a culpa é cristã, né? Então, assim, é um negócio de, tipo… E parece que as pessoas que tão traindo, que tão vivendo, sei lá, esse outro relacionamento, elas sentem um… quase uma adrenalina e um prazer em fazer isso, sabe? É um negócio que chega a ser meio… um pouco… Não é palavra… é meio… é um pouco doente, assim, sabe? Tipo, é do tipo, eu senti prazer em estar traindo e fazendo uma coisa proibida. Então, eu acho… eu vi muito isso, assim, nesse projeto que muita gente traía. Acabava virando uma coisa de adrenalina e do tipo… Ai, a gente vai marcar e vai ficar e não sei o quê. E vai construindo uma história com outra pessoa, sabe? Curtindo meio que mentir. A custo de quê, né? A custo de nada, sabe? Pra só… sei lá, você vai se fuder uma hora, entendeu? Eu acho que tem também um pouco de uma autoafirmação, assim. É, é uma coisa de ego. É, um jogo tão sinistro que, assim… Se eu sou quem tô traindo, olha como eu tô em cima. Exato, mas é ego. É do tipo, eu tô com outra pessoa também, sabe? Se você não me quer… Tipo, porque se você… eu acho também, né? Se você tá traindo, é porque esse relacionamento não tá bom. Porque você não tá feliz nesse relacionamento. Ah, eu não sei. Não tenho certeza disso. Você nunca traiu. Então… Mas, em minha defesa, foi um desses casos. Eu estava muito doida, tipo, num rolê. E eu já tava empurrando o meu relacionamento. Eu até te falei isso agora, de achar que as pessoas traem porque não estão felizes no relacionamento. Porque eu fiz isso. Então, eu tava muito louca no rolê. E eu peguei uma amiga minha de infância. E foi, tipo assim, tudo. Tipo, sabe? Pepeca molhada. E que não molhava há anos essa pepeca. E aí, eu falei assim… Caramba, tem alguma coisa muito errada na minha casa. E aí, isso foi, tipo, um gatilho. Do tipo, meu… Daí eu voltei a fazer terapia e falei… Cara, eu vou terminar. Tá errado. É, num… Eu encontrei fora, tipo, num negócio X, algo muito melhor do que eu tinha em casa. É, mas pra ter esse nível de consciência, quantas pessoas chegaram em casa pensando… Ok, como é que eu vou fazer com que essa pessoa nunca descubra o que eu fiz hoje? Exato. E eu, tipo, fiquei mal, assim. Porque eu acordei no outro dia e eu tava louca ainda. Tipo, com a boca inchada, sabe? Sabe quando a boca tá de tanto beijar que tá inchada, quente a boca? E eu só pensando e batendo aquela bad, aquela rebordosa. E daí, eu falei… Cara, olha o que que eu fiz, sabe? Tipo, eu passei por cima dos meus valores, dos meus princípios. E na real, foi irado. Tipo, foi muito bom. E aqui tá horrível. Eu morava, né, com o meu ex. Então, foi bem tenso, assim. Bom, pra te ajudar, Berta, a gente tem um áudio da Ana Canosa, que é psicóloga clínica, terapeuta sexual e terapeuta de casais. Ai, tudo! Tudo, né? Vamos ouvir. Todos os indícios mostram que o ser humano não é monogâmico por natureza. A monogamia natural, ela aconteceria muito mais no momento do nosso apaixonamento de quando nós estamos simbioticamente ligados ao outro e quando a gente não precisa fazer uma força para manter o olhar exclusivo para essa pessoa. Já quando esta paixão diminui, a tendência é que a gente possa, sim, se interessar ou se despertar o desejo ou afeto para outras pessoas que não só os parceiros na relação de compromisso. A monogamia, ela é uma questão social, ela é uma regra, um modo de vida colocado socialmente num determinado momento da cultura, principalmente a partir do século XIX. Mas isso não significa que todo mundo se ajuste a ela. Aliás, eu acho que sim, que algumas pessoas têm o perfil para serem monogâmicas, pelo menos o que a gente chama de monogamia seriada, ou seja, a pessoa é monogâmica durante a relação de compromisso, mas ela vai ter várias relações de compromisso. No entanto, existem outras pessoas que não têm o mínimo perfil para monogamia e acabam tentando se ajustar a relações monogâmicas de compromisso e muitas vezes não conseguem lidar com isso. É interessante que quando você está namorando, parece que as pessoas já está implícita a questão da monogamia. Dificilmente as pessoas começam a discutir. E aí, nós vamos ser monogâmicos ou não vamos ser monogâmicos? Parece que isso está implícito, que é um contrato fechado e ele não deve ser assim. Eu sempre digo que a monogamia deve ser uma escolha e é uma escolha difícil de fazer, principalmente em tempos de relações fluidas, de aplicativos, de muita gente que a gente encontra por aí e que podem despertar o nosso interesse. Aliás, ser monogâmico hoje em dia é quase uma prova de amor. É comum as pessoas dizerem, não, ele é tão legal, ele é fiel, como se fosse um valor muito importante, porque nós, no fundo, sabemos que nós não somos monogâmicos por natureza. Portanto, para aquelas pessoas que têm na monogamia um valor, uma pessoa fiel é uma pessoa que me ama muito. Afinal de contas, dentre tantas possibilidades, ela escolhe ter uma exclusividade comigo. Eu acho que as novas gerações, elas têm lidado um pouco melhor com essa questão, inclusive discutindo possibilidades diferentes, como a questão dos relacionamentos abertos ou dos relacionamentos poliafetivos. E não porque discutem, normalmente seja tão fácil fazer assim, porque ainda nós somos pessoas que temos ciúme, ainda somos possessivos, somos fruto dessa cultura da monogamia, do amor romântico do século XIX. Mas sim, já vi casais que se ajustaram às relações abertas, ou pelo menos tentaram, provaram para ver se funcionava. Alguns voltaram algumas casas para trás e voltaram a ser monogâmicos, porque descobriram que não é tão simples assim, dividir o parceiro com outra pessoa. Também várias coisas que ela trouxe, mas eu amei o que ela falou da hipervalorização da monogamia. O namorado meu uma vez me falou assim, Mas eu nunca te traí. E eu lembro de pensar assim, mas a gente está num relacionamento monogâmico, você não está fazendo nada além de cumprir as regras. Você quer que eu te agradeça por isso, né? Do tipo, poxa, obrigada por nunca ter me traído. Mas hoje em dia é muito comum, né? Tipo, a galera é isso, assim. É não, mas eu nem olho para o lado. Não, mas eu nunca fiz nada. Tipo, tá, que bom, né? Exatamente, você não está me dando um grande troféu. Você quer que eu te agradeça por isso, sei lá, faça alguma coisa? Porque não, não foi assim que a gente conversou, né? Exato, e assim, ela trouxe muita traição dentro do relacionamento monogâmico. Mas Berta, dentro do relacionamento aberto também tem traição, né? Óbvio que tem, assim, o relacionamento aberto normalmente, a gente estipula antes isso, assim, do tipo, tá, eu vou beijar, vou sair com outras pessoas, mas eu não vou construir uma relação com elas. Que é o que a gente estava falando antes. A partir do momento que você começa a construir uma relação, e cara, tá muito no universo, sabe? Tipo, você não sabe quando você vai se apaixonar por alguém, você não sabe quando você vai se interessar por alguém. Pode acontecer. Então, você tá jogando também muito com a sorte. Mas a partir do momento que você começa a construir outra relação, é uma traição, óbvio. E é difícil, você fica com uma pessoa e, tipo, óbvio, acontece, você fica e esquece da pessoa. Mas muitas vezes você continua conversando com ela, tipo… E é aí pra mim que tá traição. É, óbvio, é aí. Não é o que a gente ia falar do dia, tá num rolê, fiquei loucona, beijei. Tipo, tá, sabe? É uma traição, mas eu acho muito pior, é muito mais foda quando você começa, tipo, construir algo com outra pessoa. Pelas costas, é muito feio. E, Berta, vamos falar sobre o país internet? Ai, vamos, eu amo! Você acha que ele veio pra fuder com tudo? Óbvio que veio. Tipo, eu lembro, assim, claramente, sabe? Do primeiro, sei lá, meu primeiro namorado não tinha internet. Então, era muito getty-getty, touch-to-touch, you know? Mas assim, meu segundo namorado, eu era muito ciumenta com ele. Ele me deixou… Enfim, ele era mega abusivo e ele era muito bonito. Então, tipo, várias meninas da faculdade chavecavam ele. E aí, ele conversava com várias pelo Facebook, por inbox. E eu, tipo, já fuçei várias vezes, assim. O que, sabe, ele me levou a fuçar de tão insegura que eu ficava. Posso te interromper? Só pra falar uma coisa. Se eu puder dar um conselho pra todas as mulheres que estão ouvindo aqui, nunca, nunca fuçem as redes sociais do seu par, homem, mulher. Você vai achar… Assim, tipo, você vai ficar noiada e não vai fazer bem. Nada ali vai te trazer felicidade. Nada. É impossível encontrar felicidade nesse lugar. E é horrível, assim. E a invasão de privacidade. A invasão de privacidade, você se sente super mal pelo que tá fazendo. Mas é que eu tava tão louca. Você já errou, já fiz, obviamente, falando isso. Porque eu já me fudi antes, né, amiga? Sim, é. E é horrível, assim. Você se coloca num lugar, é péssimo. Mas é isso, né? Porque ele ia pro banheiro, por exemplo, com o celular. E não saía nunca de lá. Juro por Deus. Aí eu falava, meu, ele tá, sei lá, tá morrendo lá, né? Tipo, tá com diarreia. Mas assim, era frequente. Tipo, ou teve um dia… O que que eles estavam fazendo? Falando com outras. Cheating on me. On my face, girl. Desculpa, eu tenho assinante em peixe. Eu demorei pra ver. Ai, eu tô na inglês. Eu fiquei meio, sei lá, você tava achando uma foto do pinto dele. Fiquei confusa. Não, né. Quer dizer, podia ser também, mas… É. Putz, é verdade. Agora eu tô na bad, né? Desculpa! Ai, meu, não é em câncer. Não vai dar pra mim. Agora eu vou ficar pensando nisso. Eu só achei que ele tava lá. No zap. E que eu achei estranho você no banheiro. É que não tinha outro lugar na casa pra ele se esconder. Eu morava com mais gente, cara. Ai, que saco, Marcela. Agora eu tô muito noiada. Perdoa, Roberta. A gente chegou na metade do podcast em que a amizade começa a ruir. Putz, tá abalado agora, sabe? Eu não vou nem olhar nos seus olhos mais. Mas ele… Ah, não sei agora se ele tava tirando foto do pinto. Que não era grande coisa. A louca! Mentira, tá. Enfim. Mas… Ai, até perdi meu foco. A gente tava falando da internet. A internet fudeu tudo. Aí, o que acontece é… Ele não abriu o Facebook na minha frente. Do tipo, sabe quando vai mostrar uma coisa pra alguém? Ele não fazia isso. Tipo, bizarro. Porque… Eu não sei. Com certeza me traía, né? E aí, é isso. E com a chegada da internet, né? No século XXI. Como diz a doutora. Fica muito mais complexo. As relações são muito mais instáveis, eu acho. Assim, pra criar confiança é muito difícil. Porque você tem mil meios pra achar problema. E eu acho também a disponibilidade, né? Os aplicativos de paquera. Fala assim, aplicativo de paquera. Não, isso foi muito old school, cara. É que eu tô num relacionamento há muito tempo. Fala assim. Eu nunca usei, por exemplo. App de pegação. App de pegação. Zoeira, eu acabei de inventar. App de pegação. Tipo, os app de pegação. Bom, eu tô num relacionamento há não sei quanto tempo. Mas assim, eu nunca usei os aplicativos. E eu acho que deixou tudo mais fácil. Tipo, estou afim de transar hoje. Você vai transar hoje, é só entrar no aplicativo. É isso? É muito mais fácil. É que nem pedir um rap. É tipo, pedir um rap. Mas assim, eu tenho o Tinder. Eu tenho os apps de pegação. Já desde o ano passado, eu baixei. E eu nunca peguei ninguém do app de pegação. Por quê? Porque são conversas muito rasas, sabe? É do tipo… E eu sou uma pessoa que eu preciso construir a relação, sabe? Eu sou muito lua em câncer. Tipo, muito fodida. Pra mim, eu me encanto muito mais pela pessoa… Pela personalidade dela, tipo, ao vivo, o jeito que a pessoa… Na verdade, sim. Rolou pra mim, porque eu reencontrei pessoas que eu já tinha pegado. E aí, só facilitou, tipo, a transa, sabe? Tipo, ah, então tá. Então vamos pegar. Ou também teve um vizinho meu lá da cidade da minha mãe. Morava na minha rua. E eu reencontrei ele, tipo, num aplicativo. Eu falei, caramba, Ivanzinho cresceu, tá gato. Aí, tipo, peguei. Daí rolou o match. E a gente super saiu na madrugada no condomínio. Foi muito legal. Mas enfim, só rolou pra mim nesse sentido. Mas pra realmente sair e com cara nada a ver… Tipo, eu nunca consegui, sabe? Tipo, ah, eu nunca vi na vida. E vamos sair, sei lá, vamos transar. Eu não consigo. Eu não consigo. Mas funciona pra muita gente. Minha irmã namora um cara do Tinder. Olha. Sim. Babado, né? Babado. E se dão super bem, tipo, é ótimo. Mas eu nunca consegui. Mas com… E eu já vi também muito cara casado no Tinder, sabe? Era isso que eu ia trazer. É. Porque… E se você vê o namorado de uma conhecida ou amiga no Tinder? Vale falar pra ela? Meu, olha, eu já passei por uma situação que é um pouco parecida. Minha amiga morava fora. E aí, ela tinha um namorado aqui. E um dia eu fui jantar com os amigos. E eu encontrei ele com outra. Oi? E ela já tava desconfiando que ele tava com outra. Cara, daí, assim, eu acho que você tem que ser muito cuidadosa. Tipo, pra falar um negócio tão grave. E ainda mais a pessoa estando do outro lado do mundo, sabe? E… Tipo, se for muito sua amiga, conte, sabe? Eu acho. Porque você deve isso pra ela também, pra… Sabe? A sua amiga, você confia nela, ela confia em você. Então, e você viu uma coisa que é séria. Tipo, ela não sabe. Você gostaria que te falasse? Sim. Eu penso sempre assim também. Tipo, eu gostaria? Sim. Eu gostaria que me falassem. Então, eu peguei com o maior cuidado do mundo e falei Olha, aconteceu isso. Ele realmente tá ficando com outra menina. E é a menina que você tava pensando mesmo. Que é impressionante, né? Nosso sexto sentido nunca falha. Mas nunca falhou, viu? Mas é impressionante, né? A gente sabe. É um negócio muito louco. A gente sabe. Ouviu, homem? Ouviu. Porque o sexto sentido, ele nunca falha. Sei lá, meu mamilo apita, arrepia. É um negócio que… É uma loucura, sabe? Mas eu sempre sei. E toda vez eu acertei. E a gente tem que se controlar muito. Acho que como mulheres, pra não descarregar mais raiva na menina… Do que no cara. É, a menina, assim… Que é muito comum, né? Ela não tem nada a ver. Tipo, ela nunca viu essa história. Não, acho que um pouquinho de responsabilidade cabe. Não, lógico. Você já foi a terceira pessoa? Não, nunca. Terceira pessoa, você diz assim… Tipo, ele começou a namorar comigo depois? Não, você ficou com um cara ou com uma menina que tava num relacionamento? Deixa eu pensar… Meu, teve uma vez… Mas eu era muito nova, assim. Tipo, tinha um cara que eu era apaixonada por ele. Mas ele era um puta safadão. E aí, ele… É, sim. E aí… Mas ele era bem gostoso. E aí, eu tipo… Ele namorava e eu fiquei com ele uma vez. Mas assim, foi escroto, nojento. Eu sei lá, tinha uns 15 anos. Mas é uma coisa que eu abomino, assim. Acho muito nojento, não rola. Eu acho que assim, pra fazer aqui a meia culpa de tudo eu já estive em todos os lugares, tá? Você foi todo mundo. É, eu já fui… Nessa história, já fui todo mundo. Eu já traí. Eu já fui traída feiamente. E eu já fui a terceira pessoa. E eu não sei escolher qual das três posições é a pior. Mas todas foram ruins? Todas foram ruins. Entrou traição na sala, fede. É, fede muito, assim. Eu não consigo meio que ficar próxima disso, sabe? Me dá realmente mal-estar, assim. Porque é contra os valores e ninguém sai bem. Ninguém sai feliz dessa relação, eu acho, sabe? Todas as mulheres que eu vi passando por isso. E homens também. Sempre alguém saiu muito ferido, sabe? Sim, alguém sai ferido sempre. É, é muito doloroso. Berta, a gente vai agora pro segundo áudio da Ana Canosa. Vamos? Ai, vamos. Como a monogamia foi muito valorizada e ainda é valorizada pra algumas pessoas, as pessoas que são infiéis, não porque tem isso como um valor. Elas não queriam ser infiéis, mas elas acabaram sendo e acabaram cedendo ao desejo ou ao encontro afetivo. Elas se sentem muito culpadas também. E às vezes numa dualidade amorosa muito, muito forte. Eu gosto do meu parceiro, da minha parceira, mas também gosto de outra pessoa e tenho desejo por outra pessoa. E esse tipo de culpa gera muito, 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 muito sofrimento. Mas é muito importante, e eu sempre faço esse trabalho muito com meus pacientes, a gente entender que não adianta ficar colocando a culpa no relacionamento. As pessoas são infiéis porque desejam outras pessoas. E isso é difícil de assumir. Porque do momento em que você tem, por exemplo, uma discussão com o seu parceiro, ou você está insatisfeito pro tempo de você decidir ser infiel, há muitas possibilidades. Você pode conversar, você pode ir pra uma terapia de casal, tentar resolver, você pode fazer terapia pra tentar aceitar esse parceiro desse jeito. Ou seja, é fácil a gente tentar aplacar a nossa culpa colocando a responsabilidade, justificando a responsabilidade da infidelidade no casamento, no parceiro ou na parceira. Difícil mesmo é assumir que você, de alguma maneira, decidiu ceder ao desejo ou ceder ao afeto. Caramba, a doutora falou tudo. Doutora sensata. Pô, eu amei. E é isso, sabe? É muito mais sobre isso. Não é sobre o ato de trair, mas é como você lida com isso e vai lidar com a outra pessoa, sabe? Com o seu parceiro. E trair, sentir desejo é humano. Tá tudo bem. Você não tem que sentir culpa, né? Coisa da igreja, não precisa sentir uma culpa. Tá tudo bem. Agora, como você vai lidar com isso que é o grande lance, sabe? É, porque depois vem mentira, vem coisas que… Eu não sei, eu não acho que a gente deveria construir qualquer relação se não fosse baseada em verdade, sabe? Exato. Por mais que doa, né? Aquela coisa do tipo, a verdade dói, mas assim, é muito melhor do que você descobrir uma grande mentira, sabe? E você ser feito de trouxa e ser enganado é uma coisa muito ruim. É, você se sentir enganado é pior do que se sentir traído, eu acho. É, dá muita raiva, assim. Tá muito próximo, mas você entende? Porque assim, se a pessoa vem até você e fala, ó… Aconteceu. Isso, aconteceu e sei lá… Porque as coisas acontecem, tipo… Tudo bem, você vai ficar puto. Você vai ficar muito puto na hora. Mas pelo menos você me falou, sabe? Tipo, e a gente pode depois tentar resolver. Isso te dá margem pra tentar resolver. Eu acho que quando as pessoas são verdadeiras e honestas, você tem uma margem e uma vontade de resolver. Quando você tá traindo e mentindo, meio que você não quer resolver, sabe? Só quer ali empurrar com a barriga, deixar, tá cômodo. Mas ser verdadeiro e solucionar as coisas é muito difícil, assim. Enfim, eu não sei, sabe? É. Eu me perdi na minha… Berta, mudando um pouco de assunto, mas porque a gente acabou introduzindo o podcast com ele. Vamos falar sobre a traição de amizade? Vamos, por favor. Você já viveu alguma situação nesse sentido? Já, assim, várias vezes. E até com homem, né? Tipo, de amigas dando… Às vezes, tipo, uma amiga que tava mega dando em cima, tipo, do meu ex-namorado, assim. E aí, eu vi por rede social, sabe? Tipo, tipo… Fina. E você fala, tipo, meu, pra quê, sabe? E é muito triste, na verdade, né? Porque também entra no aspecto, tá? Ela sente atraída, sente um desejo, mas porra, me respeita, né? Respeita a sua colega aqui, sua amiga de vida, sua camarada. Não vai me apunhar lá. Então, é complicado. E amigo, pra mim, vale muito mais do que um namorado, né? A gente constrói outro tipo de relação e de confiança com amizade. Então, sei lá, é muito pior. É o tipo, o namorado, sei lá, é um cara que você conheceu. Óbvio que você vai criar uma amizade, mas envolve sexo, envolve outras coisas. Agora, uma amiga, tipo, virar e fazer isso, eu acho bem uó, sabe? Você acha que é mais difícil de perdoar? Muito mais difícil, eu não perdoo. Tipo, sei lá, amigas que eu me senti traída, assim. Situações de… eu já, enfim, morei em república há muito tempo. Então, a gente constrói ali também relação de responsabilidade, de contas. Então, toda vez que isso não foi cumprido, esse protocolo não foi cumprido comigo, eu me sentia traída, sabe? Do tipo, não confio em você. Então, beijos, tchau. E pra mim é muito mais forte, eu acho. Eu acho que a quebra de confiança e amizade é uma coisa que não tem retorno, é muito difícil. É muito difícil, e às vezes é uma coisa que você passa de, tipo, para de valorizar a pessoa, sabe? Tipo, eu não quero mais isso pra mim, eu não preciso disso mais pra mim, eu não preciso dessa pessoa, tá tóxico. E é muito, óbvio, dói muito mais do que um namoro e tal, mas… Mas é um processo meio natural, do quanto mais velha você vai ficando, mais essa limpa vai acontecendo, né? É muito louco, né? Tipo, a gente começa a vida cheio de amigos, e assim, tipo, vai chegando pro final, é cinco. Conta nos dedos. Ah, mas com certeza. Não dá, tipo, acontece. Porque você vai ficando velho, vai acontecendo muita merda, né? Tipo, sei lá, as coisas vão morrendo. É, claro que às vezes, assim, a vida acontece, você se separa. Mas acho assim, término de amizade, pra mim, é uma das dores… É uma das piores dores. É um luto! É um luto! E do tipo, poxa, eu não vou mais ligar, sabe? Eu não vou mais contar com ela. Sei lá, pra mim, amizade… Eu moro fora há muitos anos, então eu construí muito como família, sabe? Então, tipo, é muito dolorido. Ai, não vou poder ligar mais. E não senti mais a vontade mesmo de ligar, mas é como se alguém tivesse morrido, assim. Sei lá. Tem um lugar de decepção da amizade que parece, assim, que meu mundo caiu. É, é do tipo, porra… Que traição, sempre tem uma coisa… Ah, filho da puta! Vou xingar muito ele no Twitter, tipo, é isso. Mas aí você liga pra uma amiga. Exato, e aí se a amiga não falar… Só que se essa amiga não falar… Exatamente. Pra quem você liga? Pra terapeuta? Exatamente. Óbvio. Berta, bom, a gente tem que se encaminhar pro fim. Ah! Que pena! E aqui a gente sempre fecha com palavras de calor humano. Eu amo calor humano. Fala pra mim. Berta, qual o recado que você daria pra quem tá ouvindo a gente e tá em dúvida? Você quer, por exemplo, entrar num relacionamento aberto? Você acredita ou não na monogamia? Qual você acha que é o caminho? Ou que está pensando em trair, que também é uma boa pessoa pra gente ajudar. Ah, sim. Eu acho que o caminho sempre, que eu sempre falo pras pessoas, é você tá muito seguro e muito autoconfiante em qualquer relação, sabe? Tenha certeza dos seus valores, tenha certeza de quem você é, tenha certeza de que você se gosta, se ame. E aí o resto a gente consegue lidar, sabe? Consegue entrar num relacionamento aberto e se sentir confortável nesse relacionamento, consegue estar na monogamia e se sentir confortável. Ou se pensa em trair, você vai estar tão confiante ou tão certo dos seus ideais que você vai conversar com a pessoa e vai tentar lidar com isso da melhor forma possível. Bom, da minha parte, eu diria que não tem traição pior do que você trair a você mesma. Exato. Você trouxe muito isso sobre como a gente vai se adaptando a relacionamentos, que é a vontade do outro. Só que, cara, estar na sua zona de conforto, claro que às vezes não é bom. A gente tem que se arriscar, mas entender qual é a sua zona de conforto. Entender que você não é obrigada a aturar coisas porque te disseram que agora a monogamia é cafona. Exatamente. Porque o que eu vejo também é que, assim, passa tempo, volta tempo e todo mundo fala de relacionamento aberto como se fosse algo novo. Faz 10 anos que eu vejo as pessoas discutindo relacionamento aberto. É, e tipo, gente, Grécia Antiga, assim, era um grande surubão e todo mundo vivia ok. Exato. Sabe, tipo, não é novidade. Tá resposta, tá tudo bem. Mas se você tá pensando em trair também, eu acho assim, não se esqueça de se colocar num lugar de empatia e entender que, assim, você não quer. Você não gostaria que fizesse isso com você. Mas, no final do dia, é tudo aprendizado. E se você tá vendo uma fossa, eu te indico o nosso outro podcast que é o Direto do Fundo do Poço. Que pode te ajudar. É isso. Berta, muito obrigada. Obrigada a você. Eu amei. Foi tudo. Foi tudo de bom. Melhor momento do dia. Amei. Obrigada. Óbvios. Obrigada, Marcela. Você é ótima. Bom, vocês já sabem. Comentários e sugestões sempre com carinho no BomDia, arrobaóbvios.cc BomDia, Óbvios.